A gente não consegue executar por causa desses veículos que estão aí na via, vou lá do outro lado para poder dar uma olhada também, mas é igual eu falei, esses aí não saem, vou lá do outro lado, vou dar uma pausa. Do lado de cá também tem carro, justamente onde a gente vai pintar e a obra aqui o pessoal disse que vai encostar o caminhão para poder tirar uns negócios aqui, está com sujeira na via onde a gente ia pintar, a gente não consegue executar o serviço. Conta com a sua compreensão. Só isso aqui é o que já foi feito, agora nossos cones acabaram, pelo menos a gente fez um lado e a metade aqui. Aí vamos retornar lá para ver o que está seco e já vim recolhendo já para poder continuar lá para frente. Provavelmente vai passar um pouquinho do horário do almoço e ainda tem que voltar ainda para colocar os tachões. Esqueci, olha, é assim mesmo. Pelo menos vocês estão vendo aí, a gente está trabalhando. Muito tempo sem trabalhar, quase duas semanas paradas, acabei esquecendo de pegar o gerador e a furadeira. Não tem problema nenhum, pois é. Aí, são três e vinte e cinco, eu parei um pouquinho porque tinha uma viatura da polícia militar ali no redor e ela poderia me ver filmando, então a gente tem que se resguardar. Ainda mais que eu estou com carteira vencida, suspensa. Pois é, pessoal, lá no condomínio, graças a Deus, conseguiu concluir. Já estava até tudo finalizado, aí o síndrome chegou, pediu para fazer mais duas vagas e zebrar outras duas. A gente ainda entrou novamente, zebrou, fez o que ele pediu, né? Depois fomos colocar o tachão, mas graças a Deus não fico certo. Até que o que ele pediu aumentou um pouco mais no Pix, graças a Deus. Ainda mais que a gente já está no local, então vale a pena. Quando você sai, já vai embora e o cara quer que você volte para fazer uma vaguinha e zebrar outras duas. Aí, acaba sendo prejuízo pelo deslocamento, pela gasolina que você tem que colocar na mangueira novamente depois para limpar, mas deu tudo certo hoje. Graças a Deus. Já passei na Unitintas, que é uma loja que a gente compra tinta. E vamos, já estou indo amanhã fazer a academia lá na Ceilanga. Graças a Deus o serviço foi aprovado. Pessoal, só finalizando, na quinta-feira a gente concluiu lá o condomínio, né? Que na quarta a gente tentou pintar, mas estava muito cheio de carro. Como vocês vão ver aí no início do vídeo. Aí, quinta-feira nós fomos, pintamos, deu tudo certo. Hoje eu ia fazer a pintura da academia lá na Evolve, na Ceilândia, mas também estava tudo certinho. A gente chegou lá e o pessoal não conseguiu limpar a área para a gente, né? Aí ficou marcado agora para domingo. Domingo nós vamos lá executar e eu faço um vídeozinho para poder vocês verem o que está acontecendo, como é que estão as coisas, beleza? E mesmo assim, obrigado por estar assistindo a gente. Os novos inscritos, sejam bem-vindos. E conto com vocês aí para poder... Você está vendo aí o nosso vídeo, acompanhando o nosso serviço, beleza? Eu e meu amigo da arte aqui. Tá bom, gente? Então, bom fim de semana para vocês. O sábado eu vou estar em casa, o domingo eu vou estar trabalhando. Mas graças a Deus você está trabalhando, né? Sem trabalho a gente não consegue viver, não consegue adquirir, não consegue... Sem trabalho a gente consegue gerir as coisas da gente, né? Então, a gente vai lá executando esse domingo, graças a Deus. Já está tudo acertado, o pessoal vai fazer a limpeza lá, né? E aí a gente vai lá executar, beleza? Obrigado a vocês por estarem acompanhando. Desejo um bom fim de semana para vocês. Bom descanso, apesar que eu vou trabalhar domingo, mas vale a pena. Beleza? Obrigadão por tudo. Tudo de bom. Olha o meu amigo da arte aí. Tá? Ih, rapaz, não estraga a cadeira não, ele fica zunhando a cadeira. Hoje não, viu, meu filho? Senão vai estragar. Eu já mandei fazer, se vai estragar de novo. Então tudo de bom, fique com Deus. Até mais.